Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Bismarck Gameplay e está começando mais um vídeo. Galera, estamos aqui com a continuação de Batman, esse é o episódio 11, beleza? Você que não assistiu os episódios anteriores a esse, é só dar uma conferida aí no canal que estão todos aí, beleza? Não se esqueça de deixar aquele like, não se esqueça de comentar aí, me fala aí, deixa o seu comentário aí o que vocês estão achando de Batman, dessa série de Batman que a gente tá fazendo aí, beleza? Se inscreve você no canal, você que ainda não é inscrito, beleza? Estamos tentando bater mil inscritos, com a ajuda de vocês nós vamos conseguir, beleza? Então chega de enrolação e vamos para o vídeo! Galera, estamos aqui com o Batman preso, né? Ele está preso aqui, ele mesmo, o Robin prendeu ele aqui, né? E agora a gente tá tentando ver o que é para fazer. Aparentemente já tô vendo o Jason ali na frente, o Jason Todd, né? E é isso aí, vamos ver o que é que a gente tem que fazer aqui. Capacete do Batman aqui, beleza? Eita, Coringa! Não se preocupe com o Robin, moceguinho. Eu sei que ele não vai morrer. Bom, eu tenho quase certeza. Eu não terminei minha história sobre o Jason Todd, não é? Tá, eu vou sair. Beleza. Era para eu ficar preso aí dentro, né? Mas... Beleza. Vou sair. Você tem alguma coisa a dizer para este bom homem, Jason? Meu nome é Jason Todd. Quem você odeia? Batman. Excelente! É claro que sim! Já percebeu, moceguinho? O menino não é mais seu. Ele é meu, 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 meu. Para fazer o que eu quiser. Aí. Eu nunca perguntei. Qual é o grande segredo? Quem é o morcegão malvado? O nome dele. Fale. Cláudio. É. Nossa! Eu não suporto tagarelas. É por isso que eu prefiro trabalhar sozinho. Sem ninguém. Para falar demais. Você deveria experimentar algum dia. Afinal de contas, você já viu o que acontece quando arrasta seus amigos para esse seu joguinho maluco? Doido dele, hein? Tá. Vamos tentar sair daqui. Porque... Já que o Batman está viajando. Eu preciso entrar na cela? De novo? De novo na... Ah, tá. O Batman está viajando. Essa parte dele sair aí é só... Tem que dar um jeito de sair fora daqui. De novo? Olha, morcego. Eu não te contei a história porque é engraçada. Tá bom. Eu contei sim. Mas a fábula do Robin e do palhaço tem uma moral. Tá legal. Vamos tentar de novo. Tá, vamos ver. Harry Adams. Atual diretor da McKellan Academy. Você precisa entrar na cela. Uma das esmolas mais prestigiadas em Portugal. É a única opção que temos. Jonathan Brown. Vulgo Johnny Charisma. Eu cuido dos contatos. Aquele que se diz o Messias do entretenimento. Calma aí. Vamos. Você precisa fazer isso. Caramba, ele prendeu o Robin, velho. O senhor está bem? Perdi a comunicação com o Robin. Ele está bem? Ele está bem. A comunicação está com defeito. Eu estou olhando para ele. Caraças a Deus. Com tudo isso acontecendo, eu temia o pior. E por falar nisso, o Cavaleiro de Ark mandou um esquadrão de tanques para a cidade para recuperar o controle. Felizmente, o vírus de drone que o senhor pediu já está pronto. Obrigado, Alfred. Equipe uma nova arma secundária para o Batmóvel na instalação próxima à mercante de alguma coisa. Tá. Deixa eu dar só uma olhada aqui. Será que é aqui? Espera um minutinho aí. Se o Harry não era imune à doença do palhaço louco, isso quer dizer que não existe cura. Você ficou escravizando o passarinho quando ele podia estar salvando a Bárbara. Não, 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 não. De que ele se... Ah, esses desbloqueios aqui, eu não vou fazer isso não. Que foi? Ele ainda está por aí. Eu sei que está. O Batman não recua. Estou mandando reforços. Encontrem ele. Esse aqui é o quê? Não tem misericórdia com os inimigos, mas de golpes desagradores que puder... Corre e mergulhe do telhado. Não há dados disponíveis para essa classificação. Eu não vou ficar fazendo esses treinamentos aí. Tá, vamos... Vamos pegar logo esse cara que está aí na frente aí. Esse do... Esse do Charada. Ah, vou pegar ele. Quase que eu morro agora. Os trones perderam o contato. Então eu vou pegar. Eita. Caraca. Esse já foi. Esse também já foi. Unidade de Galdron, desativada. Pô, perdi o carinha do... Perdi o carinha do... Charada, velho. Dar aquela melhorada no Batmóvel. Beleza. Beleza. Alfred, o dispositivo me atualize. O Batwing continua examinando a cidade inteira, mas ainda não temos nenhum sinal. Avise-me assim que for detectado. Claro. Há duas novas situações que podem demandar a atenção do senhor. Primeiro, estou detectando uma atividade sísmica atípica em Miyagani Island. Além disso, creio que o senhor deveria saber que não consigo falar com o Lucius há algum tempo. Um comportamento estranho do senhor Fox. Uma visita à Torre Wayne pode ser uma boa ideia para garantir que nada de errado aconteceu. Tá. Vou tentar primeiro, vou salvar o bombeiro. Vou procurar os bombeiros desaparecidos. Os sequestradores vão encarar a justiça. Tá, não tem lugar pra... Vamos ver onde tá o... Cadê? Deixa eu ver se tem algum ponto aqui pra ver onde é o Fox. Tinha visto ele aqui agora. Vagalume atacou o posto dos bombeiros em Hortysburg. Ele não vai se zapato dessa vez. Vamos atrás do Vagalume então. Depois a gente vai lá na Torre Wayne. Eita. Olha onde eu saí. Caiu em Chinatão. Unidade de Chinatão destruída. Já foi também. Caiu em cima dos... Dos drones. Opa! Vamos puxar logo esse bichinho aqui. O alvo Alfa está na Perdition Bridge. Eita. Eita. Dragão abatido. O senhor precisa montar para uma alvância ou um dispositivo mais estudante. Finge de drones offline. Hum... Esse negócio vai... Nossa, mano. Vou morrer aqui. Blindagem aguentando. Fico matar ele. Tô atacando ele. Caraca. Tudo quanto é canto, maluco. Cascavel destruído. Cascavel destruído. Aliados sendo atacados. Aonde? Ainda. O drone Mamba foi atingido. O Drone Mamba foi atingido. Dragão eliminado. Tem que destruir aquele bicho lá, ó. O Drone Mamba foi atingido. O Drone Mamba foi atingido. Ainda tá na briga. Vamos ver, vamos ver. Tá, isso já foi. Esse também. Esse também. Tá, isso já foi. Caraca. Dragão desativado. Outro, velho. Tchau. A carga explosiva da bomba está exposta. Posso usar o quincho elétrico para provocar uma explosão controlada. Oi. O senhor conseguiu destruir a bomba peso com todo o esforço da policia. Caraca, que parada é isso aqui. Isso aqui deve ser alguma coisa do charada. Eu não vou fazer isso aqui agora não, porque... Vamos continuar indo lá atrás do vagalume. O vagalume atacou o posto dos bombeiros no hotspur. Ele não vai ser sapato dessa coisa. Volta! Ele vai entregar a gente! Sem chance! O vagalume está aqui. O vagalume está aqui. O vagalume está aqui. O safado. O vagalume está aqui. 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 Sufoque nas chamas! Não tenha medo, Batman! Aceite a dor! Queime! Codan vai queimar! Você nunca será tão quente quanto eu! Rapaz, o bichinho voa rápido, viu? Isso mesmo, Batman! Continua me perseguindo! Não! Sai daqui! Tchau! Toma! Eliminar! Agora sim! Precisa! Queimar! Sinto muito, vagalume! Prenda ele! Não! Batman! De pé, Lynch! Vão queimar por isso! Todos vocês! Faz tempo que quero isso para minha coleção! Continue detonando por aí, Batman! Ah, queimaduras de terceiro grau! A pele rachada, dura! Aquele brilho lindo e sério! Se tivesse que escolher! Se tivesse que escolher! Acho que queimaduras seriam minhas cicatrizes preferidas! Queimaduras e cicatrizes da mente! Neblus! Bate ele! Eita porra! Aonde eu tô? O bicho agora tá um sinistro, velho! Drones desativados! E a seleção de missão, tá? Vamos ver! Cadê? Vagalume já foi! Pinguim ainda falta! Vamos fazer o seguinte! Vamos continuar na missão do... Alfredo! Vou investigar a atividade sísmica na minha canháil! O cavaleiro da... O cavaleiro de arca! Parece nada essa noite vai ser bom! O alvo alfa atingiu o cascavel de avante! Falha na blindagem! Perdemos o drone de Cauldron! Acho que eu vou dar a melhorada nesse... Esse batimóvel, velho! Dá uma melhorada nele aqui, ó! Resiste demais! Deixa eu ver! Aumene 100% as defesas da blindagem do batimóvel! Esse outro aqui é o quê? Maximize o índice de recarga automático pós-combustão! Tá bom! Vambora! O batimóvel tá quase no máximo! Tá bom! Vou fazer esse aqui... Esse tranco é bem melhor do que ficar procurando N.I.S. em Corrine! Vou fazer logo esse aqui... Não vou fazer logo esse aqui... Mestre Bruce... Uma força inimiga modesta foi posicionada! O Batman tá aqui! Esqueiro de arca! Eu sei que agora tá muito mais difícil... O cascabel duplo atingido. Levando tiros. Ele acabou. O cascabel dobro. O cascabel duplo abatido. Opa. Eles mesmos atiram neles mesmos. Hum. Hum. Esse aqui eu acho que é o mais difícil. Esses assim. Tem um negócio assim em cima. Ele acabou com o cascabel duplo. Peguei. Aí tem como hackear. Acho que eu consigo hackear ainda. Blindagem aguentando. Perdi um diamante. Bem no alto. O cascabel duplo abatido. Tchau. A carga explosiva da bomba está exposta. Posso usar o quinto elétrico para provocar uma explosão controlada. Bom. Beleza. A explosão controlada foi bem sucedida, senhor. Aquela bomba não representa mais uma ameaça. Tá. Vamos continuar indo na missão. Não até que eu desarme totalmente. Então. Não vai tirar mais nada de mim, Batman. Na próxima você vai correr tentando. Agora dá, eu acho. Vamos aí. Isso. Vou investigar a atividade sísmica na Viacan Island. Vemo que não vou ser boas notícias, senhor. Parece que nada esta noite vai ser bom. Vamos ver agora. Alfred, localizei a fonte da atividade sísmica. A frequência parece estar aumentando, senhor. Eu sei o que é e o que não é bom. Pera, pare! Jardins botânicos. Ela não podia se conter. Usem cascavéis diamantes e os cascavéis gêmeos. Saca-me com ela. Denunciou sua localização. Chegou a hora do espantar e pagar pelo que fez comigo. Espero que esteja pronta. Ele vai usar tudo o que tem em nós. Destruirei seus brinquedos de lata. Trabalho com a era venenosa para derrotar as forças de uma milícia atacando os jardins botânicos. Acho que vou ter que melhorar mais esse batmóvel. Que o bicho aqui pega. Estão perdendo força. Iniciando o ataque do drone. Não! Não me diga que é isso, Batman. Você tem que ter algo além de uma planta. Ou você ficou desesperada. Cascavel diamante desativado. As videiras estão por toda parte. A planta ainda está lutando. Estamos sofrendo dano. O Batman tem força, Sargento. Mas sempre precisa de uma rodinha. Disparo direto! É! Vamos ver. Vamos ver. Encare como seleção natural. Escavel atingido. Ela está acabando com a gente. Está sendo destruído, senhor. Senhor? Está me ouvindo? Sim, eu ouvi-lhe. Está sob controle. O Batman derrubou o drone. Faça ele pra cá. Os drones de ataque foram destruídos. Não podemos pegar a era. Ela está protegida pelo Batman. Já desloquei os tanques cobra. Ele deve morrer ou ser expulso da ilha. Travamos mira na posição dele, senhor. Ele está cercado. Tem mais? Ah, não. É uma bomba aqui. Eles estão mandando algo maior para nos deter. Não nos deterão. Não podemos ir embora, Batman. Eu não estou forte o suficiente. Vou melhorar o Batman logo. Ver se dá para melhorar mais alguma coisa. Não. Deixa eu dar uma olhada nesse aqui. Reduz o tempo de recarga do canhão. Beleza. Eita! Aonde? Eita! Deu ruim. Nossa! Vou ter que sair fora. Hummm. Esse... Esse tanque aí é muito foda, mano. Você já era. E Gotham já era também. Hummm. Esse tanque aí é muito difícil, tá doido? Tem que ir atrás dele ali devagarzinho e dar uma bombada. Você já era. E Gotham já era também. O que diabos está fazendo? Cuidado, Batman. Eles estão mandando algo... Subir de nível. Desloca todos os recursos para o sistema de armas se a blindade do Batman atingir um nível crítico. Isso leva instantaneamente a energia da arma secundária pelo nível 2, permitindo que o Batman fortaleça o contra-ataque. Ah, vamos fazer isso aqui então. Maior para nos deter. Não nos deterão. Não posso ajudá-lo mais, Batman. Ainda não estou forte o suficiente. Tá. Ah, tá. Eles aí é no mapa. Entendi. Eita. Opa! O que os animais querem? Não é possível detectar o Alvo Alfa. Ele não está aqui. Espalhem-se atrás dele. Fiz sua mãe. Sim, senhor. A área. Isso já era. Tenho suporte próximo. Vou disparar. Ainda temos 4 cobras. Tá, deixa eu ver Não pode se esconder Tá bom Esse também já era Três cobras em operação Alvo atacado Eita Não tem nada aqui, ele foi embora Vou te apatrulhar, eventualmente ele vai vacilar Vou esconder ele a ela Programando cobra pra responder Batman, seu tempo acabou Verificação panorâmica, sargento, agora Esse já era Mais um Falta pouco agora Não posso detê-lo Você não precisa Adios Preciso salvar a era dos policiais Até mais Preciso levar a era para o DPGC Antes que o cavaleiro de Arkham Ataque novamente É perigoso demais Deixá-la exposta Tá, pegue a era venenosa E leve-a para o DPGC Tá, primeiro eu vou fazer isso aqui Depois eu vou lá Tá, eu vou avistado Destruo ele O Alvo Alfa Tinha um cascabel diamante Falha na blindagem O Batman bateu um cascabel diamante Esses aqui que é o mais chato Que são os mais chatos Falha na blindagem do drone Mamba Perdi um cascabel O drone Mamba foi atingido O senhor está muito demais Descobretornar o dispositivo Esse já era Aonde? Esse também O Batman bateu um drone Esse também Esse também Confirmado Confirmado Alvo atingido O senhor precisa voltar para o alcance O dispositivo vai estudar Pronto Pronto Todos As pessoas que você abandonou Se curvarão A minha sombra Levar a era para o DPGC Bora era Não está segura aqui O cavaleiro sabe onde está Você vem comigo Não vou abandoná-las Elas não vão conseguir sozinhas Elas não vão conseguir sozinhas Precisam de mim O senhor pode ser uma boa ideia Dar uma olhada na Perdition Bridge O Batwing localizou O dispositivo de precipitação As leituras indicam que ele é tripulado E emite grande quantidade de energia Bicho O cavaleiro de Arkham Provavelmente Ei Nossa Espera Olha o chão Caraca Que doideira É pior do que eu pensava Minhas plantas estão morrendo O dispositivo de precipitação Amplia o efeito da toxina Você precisa destruir aquele dispositivo Ou minhas plantas Não protegerão Gotham Vai morrer se ficar aqui Nós dois morreremos Se ele não for detido Sai 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 Bem-vindo agora, à Cidade do Medo. A senhora... Nunca vi um agente químico se dispersar tão rápido. Conheço, Alfred. É ruim. E, senhor, o campo de energia do dispositivo queimou o núcleo de energia do Batmóvel. O que vai fazer? Vou atrás do Stagg. Ele criou o dispositivo de precipitação e saberá como destruí-lo. Ah, muito astuto, Mestre Bruce. Espero que o senhor consiga encontrá-lo. Mas, por favor, senhor, tome cuidado com o gás. Destrua o tanque do dispositivo de precipitação do Cavaleiro de Arca. Interroga o Stagg para descobrir uma maneira de derrotar o tanque do dispositivo de precip... Precip... Ave Maria! Precipitação. Ave Maria. Preciso voltar para a escola. Tá, como que a gente vai fazer isso? Vou pular lá embaixo e vou ver. O que vai dar? Opa, pega isso aqui. Opa, 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 opa. Opa, oooo, cai lá embaixo não, doido. Tá maluco? Aqui, ó. Pega o troféu. Meus robôs concluíram minha nobre tarefa. Encheram a cidade de charadas. Explore! Divirta-se! Fale ao resolvê-las. Odeie-se, caia em desespero. E, por fim, mergulhe nas águas escuras, porém acolhedoras da Bahia. Caraca, maluco. Olha o que que Gotham virou, mano. Que doideira. Tá, vamos tentar achar esse Simu Stag aí. Posso ficar muito longe da ponte não, porque... Que doideira. Olha esse lugar. Acho que ganhamos. Está vendo, Batman? Sua cidade, eliminada e desolada. As pessoas atacando umas às outras, até rolizadas. O mundo também está vendo. Em seguida, o mundo verá o que acontece com quem tenta me deter. E quando eu fizer isso, o mundo vai conhecer o medo. Hoje, você não está lutando por Gotham. Está lutando por cada touro desesperado. E acha que quando seus piores medos se tornam realidade, pode vir um herói para salvá-lo. E o poder está perdendo. Vamos tentar ir ali. Indirigível. Você não viu na reunião? As máscaras só retardam o efeito. Tipo uns 10 segundos no máximo. Ainda assim, é pior do que normal. Como assim? Dispositivo de precipitação. Aumentou a dor de cidade ou coisa assim. Que bom que a gente está aqui então. Nesse momento é a melhor posição da cidade. Tem que pular daqui e lá dentro. Depois de me fora, ele não consegue acertar! Tá! Valeu, cara! Desliga disso, bárbara! Vai ser... Não relaxe a defesa! Joguei errado ali a parada agora. Toma, último! Tá, esses já eram. Um coringa aqui. Abre a porta. Desde a última vez que falamos, Stag aumentou o nível de segurança. Ele sabia que eu voltaria. O único jeito de passar é através da sua voz. Por favor, me deixa aí. Eu tenho tanto dinheiro que nem o Batman poderá nos deter. Por favor, me deixa aí. Eu tenho tanto dinheiro que nem o Batman poderá nos deter. Calibragem de voz completa. Show! Vamos embora. Abri a porta. Abri a porta. Um repórter medido. A milícia não irá poupá-lo se conseguir encontrá-lo. Tenho que lidar com ele antes e procurar Stag. Tá, vamos ver quantos cara tem. Sintetizei a voz do Cavaleiro de Arkham. Acho que poderei enviar ordens para seus homens. Então tá. Vamos usar ele. O Stag não foi muito longe. Ele não vai seguir minhas ordens ocupado assim. Se ouvirmos, temos que atirar. Não foi o Stag que inventou aquela coisa que o Cavaleiro de Arkham prendeu no tanque? É o dispositivo de precipitação. Não é uma pena a gente ter que matar ele. Parece ser um cara inteligente. É, traindo ou espantado não seria muito inteligente, né? Chequem as análises da célula de energia. Vivo, ele seria mais útil. Bate o esquadrão, você não entende. Eu vou matar o cretino. Não se preocupe com isso. Só estou falando que se eu estivesse no comando, as coisas seriam diferentes. É. Se não dá, faz o seu trabalho, cara. Ou o próximo esquadrão vai vir atrás da gente. O carinha ficou agarrado ali, cara. Tá, eu tenho que... Ah, tá. Chequem as análises da célula de energia. Bom caminho. Tudo certo aqui. Ah, entendi. Dei mole. É lá mesmo. Chequem as análises. Celula de energia. Como quiser, chefe. É lá mesmo. É lá mesmo. Quando ele chegar perto, é bom... Tudo certo, Arthur. Está bem. Vai, mano. Acorda! Preciso escolher um alvo antes de dar ordens. Está isso. Preciso escolher um local para o qual possam ir... Ah, é. uma ordem. Bora, filho. Os dois juntos? Vejam se o braço do robô está desativado. Sim, senhor. Tinha que ir ali perto e mandar ele ir para lá. O que é isso? Acho que eu consigo pegar um desses caras aqui, velho. Qual é a situação? Fala comigo. Nenhum inimigo detectado. Onde ele se enfiou? O cara ainda desceu, mano. Qual é a calibragem daquele drone? Não se preocupe. Se ele respirar, aquela coisa vai achá-lo. Não adianta. Eles sabem que as células de combustível explodem. Gotham é uma derrotada. O povo é preto. Estima terrorizado. Sobrou algum motivo para lutar? Esses dois já foram. Perdemos de vista. Veja se temos baixa. Preciso de cobertura aqui, olho aberto. Aquele ali não vai. Veja se o braço do robô está desativado. Estou cuidando. sto temcelerar o grupo. Do que é esse? Como você acha que alguém me dá cobertura? Estou vendo um ferido aqui. Vem mano, acorda. Carregue. Tá, vamos ver se... Eles me viram, mas já foi também. Tá, esses aqui já estão espertos, já. Ó, esse aqui, ó. O leite de combustível explodem. Hum... Acho que a caixa de armas eu não consigo explodir não, mas eu consigo explodir o negócio de perto, eu acho. Ah, o Batman, ele apareceu do nada. Você tá bem, anda, a gente não pode fugir do mesmo. Tem alguns que já são mais espertos, eles não vão... Que desgraçado, de novo não! Quando eu colocar minhas mãos naquele mirado, eu vou quebrar um osso de cada vez. Não se eu pegar ele antes. Tá escutado, Batman? A gente vai te destruir. Tá, eu vou ter que entrar agora pela... Tem que entrar por essa parada aqui, ó. Ah, veio um ali, ó. Ah, não, 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 achei que era. O bacaquinho tá ali. Subi de volta, tá muito mais difícil pegar por baixo. Eles quase não descem naquela parte ali. Acha que ele foi embora? Não, ele deve estar procurando um stack. E se ele já encontrou? Sem chance, procuramos por toda parte. Vou pegar esse cara aqui logo, ó. Ah, 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 ah. Ah, vou pegar vento aí. Ah, vou pegar esse aqui, ó. Três. Não dá pra ajudar ele agora. O que foi aquilo? Eu não sei. Cadê o próximo? Ele está usando algum tipo de... Por aqui, ainda no chão. Olhem pra baixo. Tchau. Ainda tenho as impressões digitais dos tags arquivadas. Posso seguir a trilha dele no container e rastreá-lo. Sargento, a equipe do laboratório foi neutralizado. Eu quero drone e serpente em todas as saídas. O Batman não vai sair daquele dirigível. Vamos ver se eu consigo pegar esse... Esse bichinho aqui. Ah, tá. Tem que congelar. Serpentes ativadas indo pra posição. Tem que congelar o negocinho. Não estou com essa habilidade ainda. Eu tinha visto uma outra... Interrogaçãozinha ali na frente. Aqui ó, essa aqui ó. Ah, essa aqui é fácil. Isso aqui é só apontar e tchau. Sai no stack. Abre. Abre pra nós. Mais um. Tá, cadê o... Será que é ali? É aqui. Modo detetive. Arrastei o Simon Stag usando a trilha com impressões digitais. Ah, tá. Isso aqui, aqui, aqui... 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 Mmm. O Stag deve ter rastejado no chão para tentar se esconder na milícia. Mesa. Opa, na mesa. É, apareceu abrir portão. Aqui. Não. Apareceu abrir alguma coisa. Será que é isso aqui? Ah, não. Talvez ia entrar na grade que eu... Tá, vamos ver onde foi que ele entrou. Tá, esse aqui está vivo. Aqueles ali estão mortos, mas um parece que está vivo. É esse aqui. Ah, tá. Abrir o painel do piso. É isso mesmo. Ele está lá embaixo. Sabia que eu tinha visto... Abrir ali, abrir alguma coisa ali. Vem aqui. Por favor, não me machuca. Como parar esse dispositivo? Senão, eu o farei responsável por cada pessoa que o espantalho matou. Está cercado por um campo de nimbus. Isso ajuda a espalhar a toxina e aumenta os efeitos. Qualquer veículo sem uma célula de nimbus vai fritar. Então não vai se importar se eu pegar emprestado. Não, claro que não. Seja como for. Entre lá. Uhum. 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 Que encaixar esta célula Nimbus na unidade principal de alimentação Mas senhor, se a toxina do creme pode passar pelas fibras do traje Nem mesmo uma máscara de gás, protege Se ficar lá tempo demais, impossível dizer o que pode acontecer Tenho que trabalhar rápido Use a célula de energia Nimbus para reparar o batimóvel Tem que ir embora Será que é aqui que é a saída? Não me lembro Identificação confirmada Boa noite, senhor chef Eixi, tem um negócio apontado para mim ali Será que eu consigo hackear? Não Não posso sabotar isso sem melhorar o anulador Ah, tá Mas tá bom Já saí fora já Vou meter o pé Vamos embora Vamos embora Melhorando o batimóvel já era A cidade ficou toda arregaçada Você tá louco Tem um negócio ali embaixo Vamos ver se eu libero essa área aqui logo Ah, vou liberar agora não Vou logo lá O espantalho diz que isso é só o começo Ele quer que o mundo inteiro veja o que vem por aí O que é isso aqui? Deixa eu ver Limpio o gás do medo para continuar Ah, tá Tem que ir lá primeiro de qualquer forma Consertar batimóvel Mestre Bruce Espero que não esteja planejando o que estou pensando Seria impromente e irresponsável Até mesmo para alguém com seus patrões É a única opção Senhor Mesmo que o gás não lhe cause efeito imediato Outra dose pode causar um trauma psicológico a longo prazo Não tenho escolha Ixi Tem que pular lá dentro Que doideira, maluco Preciso remover a central de alimentação lentamente Ou o sistema contra falecer ativado Tá, puxar devagar Remover a célula de energia É isso, moceguinho Pode sentir a excitação dessa toxina deliciosa Queimando pelas suas feias Rastejando para dentro dessa sua mente débil Eu com certeza posso Eu tô ficando mais forte, Bruce Eu fico mais vivo a cada vez que você respira Senhor, o senhor está acabando Fica calmo e respira fundo Ei, Desenho, acho que eu vou morrer, velho Acho que eu vou morrer aqui, galera Tá indo, tá indo Caraca, o Batman vai tá ficando todo estranhão, mano Vai dar certo, vai dar certo Só bora Cara, eu vou dar um murro na cara desse Coringa, velho Para de falar, mano É, Batman, quase você já era Preciso de um momento, Alfred Ficarei bem Você não parece bem, rapaz Não vai demorar muito para eu assumir o controle Imagina só como vamos nos divertir Cérebros, músculos, brutalidade O pacote completo Gotham estará aos nossos pés E quer saber qual é a melhor parte? Você vai estar comigo durante todo o processo Assistindo a tudo do Banco do Carona Quanto a você eu não sei, amigo Mas eu não vejo a hora Cala a boca Mestre Bruce, o senhor está bem? Melhor Graças aos céus, isso é um alívio grande Devo avisar, senhor, que os níveis de toxina na atmosfera estão interferindo nos examinadores do Batmóvel Pode ser difícil rastrear um dispositivo de precipitação Pera, não dá para rastrear um dispositivo com esse caixa Limpe o máximo que puder Não consigo, Batman Minhas plantas estão fracas demais Então diga-me, onde encontraram? Existe uma árvore enterrada embaixo da Fauna dos Island O povo Miagânia chamava Aiana Eu vou encontrar Use o detonador do... O sonar do Batmóvel para localizar e liberar a planta aérea Tá Tá, vamos lá Detonador não O sonar, na verdade, né? Não sei onde colir detonador O sonar do Batmóvel para localizar e liberar a planta aérea Estou na Fauna dos Island Hora de procurar as raízes de Aiana Tá, dispara o sonar Nunca vi nada parecido Parte de mim torcia por espantar estar brefando Logo ela estará livre Continue, por favor Lá pra frente Aqui é assim Aperta Parece que é aqui Parece que é aqui Alfre Localizei a planta da era para processar a toxina restante Mas o sonar não penetra o suficiente para soltá-la Um momento, senhor A exceção nova do metrô de Codam Está em construção logo abaixo da sua posição Acredito que o senhor encontre um ponto de acesso em Port Adams Isso seria suficiente? É um começo Envie a localização Ganhe acesso a rede de metrô usando o elevador em Port Adams E vá ao fundo Era, sua planta está fundo demais Preciso ir para o subterrâneo Rápido, por favor Cheguei ao pátio de contêineres, Alfred Preciso de acesso Claro, senhor Mas preciso avisá-lo que leituras indicam um número considerável de tanques da milícia Não por muito tempo Estão entre mim e a planta Senhor, trancar uma entrada é uma armadilha Vixe O alvo atingiu o drone Blindagem está intacta Dragão eliminado Drone atingido Ainda está na briga Acerto direto no cascavel Acerto direto no cascavel Estou feliz por você ter recuperado o carro Eu não vou dar de verdade quando nos encontrarmos Senhor, perdi o controle de um drone Ele está burlando os meus protocolos de controle Beleza Quando eu conseguir controlar os dois ali Você não sabe mesmo assumir a derrota, não é? Ainda acha que pode ganhar? Ganhar o que? Isso já acabou Falta um ainda, eu acho Falta um ainda, eu acho Eita Vamos chegar ao centro da unidade dos containers Olha, pois tem essa parada aqui Olha, pois tem essa parada aqui Vou fazer isso depois Tá, vamos procurar onde que é a entrada disso Senhor, analisei as imagens do satélite E identifiquei o guindaste à sul da instalação Que pode garantir acesso à área central Marquei a localização no seu mapa Tá, e eu vou ter que sair Vou ter que sair Acho que eu vou ter que sair lá Ah, então vou pular lá dentro Acho que é isso mesmo Ele passou pelas defesas externas Droga, o cascavel foi atingido Inimigo flanqueado Drone atingido Ele tá controlando o drone Caramba, maluco Os caras juntaram aqui agora Tá bem que eu dei uma melhorada no... Esse aqui eu acho que é o último Tchau O último É ruim Opa Já foi Os drones do pátio de containers Ele está perdendo tempo Não tem nada lá Não até onde sabemos Acelerar e tchau Eu não acredito que você está fazendo tarefas Para a abraçadora de árvores Sinceramente com você Gostei que a gente estivesse progredindo Vai mesmo deixar a mulher planta Transformar esse lugar Em seu jardim pessoal? Já viu o que está acontecendo lá fora? É um paraíso dos coringas! Usar o sonar do Batman para localizar e liberar a planta Da era Nessa cidade aí Eu não... O que você procura nesses túneis, Batman? Ah tá, é a parte dos túneis Túneis Eu já... Eu lembro disso aqui vagamente Eu sei que tem que... Quando pesquisei o terror na química Pensei que átomos organizados perfeitamente Poderiam soltar os demônios da mente de um homem Você me provou o contrário Tá, eu perdi alguma coisa, será? Ah, aqui eu já posso sair Aqui eu já posso sair Ué, só que não tem onde ir É aqui não Sempre vou te achar Será que é aqui, Helio? Será que eu tenho que passar ali por dentro? Não, não Ali não é não Acho que eu fiz alguma coisa de errado Não tô vendo ele Vida a lestra, gel Dá uma olhada aqui pra ele Eu acho que é por aqui Aqui foi de onde eu vim Ah, tá Por aqui Aqui eu sei que tem uma interrogaçãozinha, se eu não me engano Tá fechado Isso mesmo Deve ter algum controle aqui pra liberar o portão lá na frente Ou não É, eu acho que não, hein Eu acho que não Vamos sair fora, Batman Mas e esses portões aqui? Ah, tem um negocinho ali na Bater com o carro, atirar com o carro, cara É pra atirar com o carro, eu vou atirar com o carro logo É, eu acho que é por aqui mesmo Aqui é, agora eu já não sei aonde Ah, eu acho que eu já sei Não, não Não vai adiantar eu ir pegar Fazer isso aqui não Tem que sair dentro do carro Tem que sair dentro do carro Tem que sair dentro do carro Ah, o que que é isso aqui em cima? Não, não vai ser aqui não Será que é esses caminhos? O que que são esses caminhos? Que que são esses caminhos? Que! Não! Caraca, maluco! Caraca, maluco! Caraca, maluco! Caraca, maluco! As vezes é coisas simples, bem simples e as vezes a gente... ...acaba não... Não, ali não deve ser, não. Não, não deve ser aqui, não. Deve ser a coisa mais simples, cara. E eu estou viajando. Será que é isso aqui? Caraca, como que eu vou passar ali, velho? Se essa não é a saída, onde é a saída? Ou a entrada, na verdade. Tem uma seta falando o que é aqui. Ah, tá, aí, ó. Cara, por isso que eu falo, mano. Cara, é muito foda, bicho. Às vezes é coisa simples, mano. Olha isso. Olha isso, mano. Só que tem um negócio apontado para mim. Como que eu vou sair, velho? Será que eu consigo... Isso. Tá, eu tenho que ir no lugar para... Acho que eu vou ter que correr aqui para não... Esse aqui, será que eu consigo também controlar? Ai! Desativaram os sensores... Nossa! Vou morrer. Posso invadir um de cada vez. Caraca, mano. Você deveria se cuidar melhor, morceguinho. Nós dois estamos aqui dentro. Dei mole demais. Mas também não tinha como saber que tinha outro ali, não, mano. Tá, vamos ver. Agora eu já sei onde que é. O que você procura nesses turnos, Batman? Esperança, você não encontrará. Ai! Caraca, mano. Pensei que átomos organizados perfeitamente poderiam soltar os demônios da mente de um homem. Você provou o contrário. Vamos lá, Batman, Batman. Era coisa simples, cara. Esse já era. Tá, e como que eu faço aí? Não tem nem como ir por cima. Tá. Não tem como ir por cima não, velho. Tem um aqui. Desativaram os sensores dos drones temporariamente. Posso invadir um de cada vez. E o drone anterior será reativado. Tá, eu tenho que ir embora. A E aí? Oamas anonymosos A morte varia Agora apareceu pra ir por cima. Será que eu tenho que abrir o... Eu acho que eu tenho que apertar um botão pra liberar o Batmóvel, velho. Você provou o contrário. É isso mesmo. Esse eu desligo. Já saio. Não tem lugar pra... Pra abrir aqui, velho. Muito estranho. Não tem lugar pra... Esconder. Ah, velho. O outro me viu, mano. Mentira. Será que eu tenho como controlar o Batmóvel? Ele foi. Iniciando busca na área. Não, não é. Tem que me esconder. Alvo perdido. Encontre o Sargento. Tem que pegar mais 60 aqui. Opa. Tá Não, não Caraca, maluco O que eu vou fazer, mano Você não conseguiu me impedir, Batman Agora, Gotham Ruirá Eu desligo o primeiro, desligo o segundo Só que o segundo Tá me vendo, velho, esse que é o problema O que você procura Nesses túneis, Batman O segundo tá me vendo, velho Ai, ai, ai Quando pesquisei O terror da física Persegui átomos organizados perfeitamente Poderiam soltar os demônios da mente de um homem Você é um novo contrário Aí, não tem como não, né Jogar o carro em cima da grade Aí, não tem como Opa Peraí Tá, será que eu tenho que trazer o... Será que eu tenho que controlar esse bicho aqui, velho? Um desses aqui vai me ver Isso é fato Vou colocar mais 60 nesse Desativaram os sensores dos drones Aí, o outro me viu Isso que eu não consigo entender Nem eu sabia que essa arma já tava funcionando pra isso Então, já que essa arma tá funcionando pra isso Dá uma olhada Não posso sabotar isso Sem melhorar o anulador Munição rastreadora permite Entendi Foi nada agora Ah, ela só rastreia o... Sinal enfraquecido Só que o de trás, cara Como que eu vou passar ali, velho? Dá uma olhada aqui Indicação de sinal Isso aqui faz o quê? A munição estrada permite vigiar veículos por toda a gota Hum, não serve pra nada Será que dando voz pra eles? Não, eles não aceitam também É, cara Vai ter que ser na base do... Será que colocando um gel aqui Será que isso explode? Não sei Vamos ver Hum, não Dá uma olhada Não, também não foi De trás vai me ver, velho Será que eu não consigo... Tá, vou deixar ele ir Vou deixar ele ir Que depois eu... Vou atrás de qualquer coisa Ah, é isso mesmo É só eu ir atrás Vamos ver Cadê? Agora sim Agora sim Hum... Hum... Será que eu tenho que sabotar alguma? Vamos ver Vamos ver se é isso Será que eu tenho que entrar ali dentro? Essa é a questão Acho que é isso Cadê? Cadê? Abri Abri portão Ah, agora sim, pô Agora sim Agora vocês... Agora vocês podem vir Agora sim Agora sim Toma Ou não, os dois Agora sim, cara Tá doido Eu tô indo te pegar Tá indo o quê? Acho que eu tenho que sair aqui Abrir portão de segurança Como o mundo pode conhecer o medo e o pavor Quando ele tem você Um cavaleiro valente Sempre pronto pra matar os monstros Medo não é só biologia Vai além do instinto O medo É a ausência de esperança E a esperança É o bolo do morcego Entre as nuvens Vamos ver se tem alguma coisa aqui Ah, você não tá procurando os arbustos antigos da era, não é? Acabou, morceiro A Bárbara morreu Godan está sufocando com o gás do espantalho E sua popularidade está acabando mais rápido do que tomate barato em dia de feira Não há mais motivos pra lutar Agora é só subir Tchau Você prometeu que Godan ficaria segura Protegida Mas o que o mundo está vendo agora? Minha toxina invadiu as ruas Eu me volto pra você Mas não tenha medo Não é sua vida que precisa te ouvir Quase que eu caio ali A esperança que você defende A esperança que morre esta noite Vamos ver Vamos ver que negócio é esse Hummm Tá, vou ter que fazer o mesmo esquema de novo Vamos fazer assim Galera Esse episódio vai ficar por aqui, beleza? Não se esqueça de deixar o seu like aí Não se esqueça de comentar, beleza? Você que não é inscrito no canal É só se inscrever aí Dá essa moral pra gente aí, beleza? E é só aguardar o próximo episódio O próximo episódio vai começar nesse mesmo lugar aí, beleza? Nesse mesmo ponto que a gente tá parando Tá certo? Então, vou ficando por aqui E até mais Valeu Tchau E fui! Tchau